A caridade, mais forte do que a morte, uniu-as do céu à terra, e da terra ao purgatório. Poderosa oração pelas almas do purgatório. Ó Divino Coração de Jesus, rogo-vos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, e de toda a multidão de santos e anjos, em especial de São Miguel Arcanjo e São Nicolau de Tolentino. Concedei, às santas almas do purgatório o repouso eterno, aos que vão morrer hoje, a graça final, aos pecadores, a verdadeira penitência, aos pagãos, à luz da fé, a mim e a todos os meus, a vossa benção. Confio-vos, pois, ó coração misericordiosismo de Jesus, todas as almas, e por elas ofereço-vos todos os vossos méritos, e os da vossa bem-aventurada Mãe, de todos os santos e anjos, e todas as missas, as santas comunhões, as orações, e as boas obras realizadas no dia de hoje em todo o mundo. Doce coração de Maria, consolação dos que sofrem, rogai por nós e pelas almas abandonadas do purgatório, e em especial pelas almas de fazer o pedido. Jesus, tu que amas com um amor tão ardente às almas, peço-te, e conjuro-te, pela agonia de teu sacratíssimo coração e pelas dores de tua Santíssima Mãe. Lava, em teu sangue, os pecadores do mundo inteiro que se encontram agora em agonia, e que vão morrer neste dia, e ainda, também, por todas as santas almas do purgatório. Divino coração de Jesus, que sofrestes as agonias, tem de piedade de todos os agonizantes. Amém. Amém. Amém.